Muita gente que gosta de vinho fica em dúvida se dá pra combinar esse tipo de bebida com comida japonesa. Outras pessoas já arriscam harmonizar, mas ficam em dúvida na hora de escolher um vinho. A pergunta é, vinho combina com sushi, sashimis e companhia? Eu sou Fabiana Gonçalves, jornalista e sommelier, e nesse vídeo eu vou mostrar que vinho e comida japonesa podem fazer um casamento perfeito. Se liga nas dicas! Toda vez que eu vou num restaurante japonês, eu gosto de observar o que as pessoas estão bebendo. E já deu pra perceber claramente que não é comum entre os brasileiros o hábito de tomar sake, que é uma bebida fermentada à base de arroz, muito tradicional no Japão. Pra acompanhar as iguarias da culinária japonesa, os brasileiros apostam em vários tipos de bebida, que vão da cerveja ao refrigerante. Pouca gente se arrisca no vinho, embora os restaurantes japoneses estejam abrindo cada vez mais espaço para o vinho nos últimos anos. Então, que tipos de vinho combinam com comida japonesa? Antes de eu falar sobre eles, é importante saber que existem alguns elementos que podem atrapalhar a harmonização. É só entender eles melhor pra que o casamento possa dar certo. Mas quem são esses vilões? São quatro acompanhamentos que muita gente adora, mas não se preocupe que eu vou dizer o que fazer. O primeiro deles é o shoyu. O shoyu é um molho feito à base de soja e pode interferir na percepção do vinho por ser muito salgado. Outro é o gengibre, que é uma raiz de sabor bem marcante e pode passar por cima do vinho. O terceiro elemento é o wasabi. Também conhecido como raiz forte, o wasabi dá uma sensação picante na boca e tem o poder de adormecer as papilas gustativas por um breve período de tempo, assim como o gengibre. E por último vem o teriyaki. O teriyaki é um molho de sabor adocicado, feito de soja, e também pode atrapalhar a harmonização. Embora esses acompanhamentos combinem perfeitamente com a comida japonesa, eles podem distorcer o sabor do vinho, dando um gosto desagradável à bebida. Então a dica é, você pode sim usar esses elementos, mas use o mínimo possível. Mas se você quer aproveitar ao máximo a harmonização com o vinho, experimente não usá-los. E quais são as melhores combinações? Antes de eu entrar nas dicas, eu vou deixar aí embaixo, no texto da descrição do vídeo, um link para você acessar caso você tenha interesse de aprender mais sobre vinhos de forma rápida e fácil. Então vamos lá! Quanto aos vinhos e aos pratos, aposte nas seguintes combinações. O Mi Soshiro é uma típica sopa japonesa tomada geralmente como entrada e vai bem com vinhos brancos leves, como os feitos com as uvas Sauvignon Blanc, Chenin Blanc ou Pinot Grigio. Os Sushi, Sashimis e Temakis combinam com vinhos brancos leves e rosês, todos com acidez alta. Também combinam com espumante brut. Se for nos brancos, escolha os feitos com as uvas Sauvignon Blanc, Alvarinho, Riesling ou Verdejo. Se preferir os rosês, fique com os feitos com as uvas como Pinot Noir ou Merlot, por exemplo. Os rosês franceses das regiões da Provence e do Vale do Loire também são muito interessantes para essa harmonização. Uma dica! Prefira sempre os rosês mais clarinhos para combinar com sushi ou sashimi. Quanto aos espumantes, tanto os brancos quanto os rosês brut combinam bem com essas iguarias. Uma boa opção pode ser o Prosecco, que é um espumante italiano feito na região do Vêneto. O Gyoza é uma massa frita ou cozida com recheio de carne ou legumes. É uma espécie de pastel delicado, também bastante consumido na China. Os com recheio de legumes podem ser acompanhados pelos mesmos vinhos que eu indiquei para os Sushi, para os Sashimis e Temakis. Já os com recheio de carne podem encarar tintos leves, como os feitos com as uvas Gamet e Pinot Noir. Para o Tempurá, que é um empanado, fique com os mesmos vinhos ou espumantes que acompanham os Sushi, os Sashimis e os Temakis. O Lâmen ou Râmen é um caldo de macarrão com legumes e pedaços de carne e pode ser apreciado com vinhos tintos de médio corpo, como um Merlot brasileiro, um Côte d'Hône francês ou um Tempranilho jovem. O Yakisoba é um prato que ganhou popularidade no Brasil. Feito com macarrão frito e pedaços de carnes brancas, vermelhas e legumes, combina com tintos leves no mesmo estilo dos tintos indicados para o Lâmen. E aí, deu água na boca? Eu aqui não vejo a hora de harmonizar de novo. Agora se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto ou quer dar alguma opinião, escreve aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, me ajuda dando um like e se inscrevendo no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Ah, e ativa o sininho pra não perder nada. Até a próxima!